Que delícia! No chão! Então dá! Ô Jesus! Vem cá! Vem cá! Se mais a foda me usa Vem cá! Se me confoco na gente Vem cá! Vem cá! Se eu vou pra teus Acabem minha própria vida Quando a nossa música tocar Água não toca Vem cá! Eu sou eu vou Imagino que eu me conheci Eu não aguai Se eu vou pra teus Enquanto é o cara Vem cá! Que delícia! Só vai me ver Vem cá! Não acenha! Me escandeira Acabou! Vem cá! É que eu morro de vontade de Caramba! Eu que sei! É hora! Eu sei que Ah! Ah, 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 ah Vem, vem, vem Me dá em virar Me dá em virar Quero te pegar Vem, vem Eu sou o homem de vontade de você Se vai, vale que eu venho Eu já te amo, ah, 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 ah Vem, vem pra escolher minha camocina Vem, 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 vem Ué, vem, vem, vem Pra lhe derrubar Quero te pegar Ah, 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 ah A demais aplausos Usa-se a mão Não deve entrar Pois o teu corpo ó a gente Ué Abraça a mão É só você, é só você, é só você, é só você, não imagina, só você, é só É só você, 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 é só você Compre as coisas a você Te ganhar, pra te pegar E também me dará É que eu tomo de vontade de você Deixa a parte de você Deixa eu te dar Me compre as coisas a você Te ganhar, pra te pegar E também me dará E também me dará É que eu tomo de vontade de você Deixa a parte de você Deixa eu te dar Deixa eu te dar Hora de sentir pra ver Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa É que eu estou te dar Tira a roupa Se quiser Tira a roupa E aí Eu sou a senhora Tchau, tchau, tchau.